O Chile é um país que tem uma diversidade muito grande. Você também vê aqui em Santiago um caldeirão de cultura, né? Então fazer essa imersão em Santiago, a gente escolheu fazer através da gastronomia. Gente, eu preciso ficar aqui o mês inteiro só comendo e não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer aqui. Brinde! Cada vez mais que eu faço degustações, mais viagens de vinho, eu aprendo mais um pouquinho. Por isso que eu gosto de falar que eu não sei, não sei nada de vinho, eu gosto de tomar vinho. Então a gente vai fazer o nosso próprio vinho. E depois a gente segue para o Vic Chile, que é gastronomia, design. Mas os banheiros daqui eu achei a principal atração, foi muito legal. Vinho. E para nós, cada copa é um capítulo e cada sorbo é uma página. Nossos vinhos são um livro, um livro que vai contando uma história. Gente, a gente segue passando, né? Que bom! A gente saiu passando, né? Uma história é o Gui. M heartfelt ser o dosی. Jovem Ujinho Paso. É o únicoolog days. Ela está passando, né? Vamos falar, nós eu quero levar, samen, viver. E agora, vamos lá, lá, aqui. Que bom! É, vamos lá, aqui. Vou apagar. As추ítulo querendo, vocês é antes daся tri que vai aletnação. uma imersão de um chile diferente. Quem foi o fio condutor para nos orientar? A Pamela, que é uma jornalista e consultora gastronômica que está empenhada em trazer esse chile através da comida, através da cultura. Tudo bem? Que barro incrível é esse? Estamos no barrio Franklin. Este era um barrio industrial. Aqui nasce o matadero, no ano de 1847. E desde aí, começa uma atividade em torno aos ofícios. E quando o matadero se muda de lugar, mas é produto do crescimento poblacional, e se tem que higienizar e se vai para outro setor da cidade, todos os galpões que vemos de infraestrutura, esses galpões eram onde se faenavam os animais. E então, para reutilizar o espaço, aparecem a gente que se quedou sem trabalho no matadero a vender coisas que encontravam na rua, antigüedades, coisas que apareciam. E é o que hoje em dia dá vida ao barrio comercial mais importante da capital. Aqui você vê como a imigração conversa com o local, por exemplo, como se vai incorporando. E tem um dos mercados persas, que é o Vito Emanuel, que é supermoderno. É um dos galpões emblemáticos do barrio, dos que mais dá o salto como a aposta na atualidade desse patrimônio. Então, é a parte mais contemporânea da oferta. E convive com essa ideia vintage, aqui há um arquiteto levantando patrimônio, trabalhando um pouco em torno à construção. Ele tem uma galeria de arte dentro. Ainda bem que alguém catou minha bolsa, né? Porque senão eu estaria levando xícara, vitrola. Gente do céu! Isso aqui é um paraíso. Tem várias lojinhas especializadas em coisas de jogos, cartazes de filmes. Isso aqui é uma variedade, é para passar o dia aqui e garimpar. É muito bacana. E nos vamos acercando a um dos sitos icônicos de este Víctor Manuel, de este galpão, em termos gastronômicos. É um cozinheiro jovem, que passou por as grandes cocinas de Santiago e também do mundo, aposta por vir a este lugar e monta o Demo, que é um dos restaurantes que está marcando um pouco os mudanços do paradigma na gastronomia de Santiago. Esse aqui é um café também tradicional, Xulia, não? Não é tradicional, porque, na verdade, está levado bem ao contemporâneo, como às novas gerações. Mas os elementos são da vida de Chile, são sabores que são transversais como ao paladar chileiro. Vamos, quero todos. Bueno, Daniela, bem-vinda a La Factory a Franklin. Exatamente. Para poder estar aqui, você tem que produzir. Então, temos destiladoras, chocolaterias, charcuterias, maestras, queseras, toda gente jovem que recupera os ofícios e os dignifica. E por primeira vez, estamos em uma geração de gastrônomos que creem que, desde as conservas, que desde a destilaria artesanal, podem aportar valor à comunidade, à cultura e, ao mesmo tempo, viver em dignidade. Vamos começar a desbravar, né, gente? Vamos começar a degustar as coisas aqui. Exato. Então, vamos por aqui. Vamos. Olá. Muito bem. Aqui estamos na grande fiambreria. Aqui está o nosso maestro charcutero. Ele é o que... Tudo bem, Daniela. Não tem noção do aroma desse lugar. Meu Deus, posso morar aqui? Sim. Ah! Que maravilha! Marcos, charcuteria é um processo de cura, defumação? Explica o que que é. Um processo de conservação de alimentos hermosíssimo. Nós buscamos subir o nível com a matéria-prima, com os processos. Tratamos de que o produto que entregamos seja sempre de qualidade. Ah, eu vou fazer uma prova pequenita aqui. Essa está direita à Maraca. Direito? Sim. Cada portinha tem um produtor diferente. E eles, aos finais de semana, você pode pegar o picles de um, o embutido do outro, a cerveja, o vermute, o gin, e vira uma comemoração. E é uma delícia. A gente tem uma seleção aqui de tudo produzido localmente, esse combustor de gengibre com infusão de chá verde. Deixa eu servir pra você. Eu não sei como a gente vai chegar no almoço. Vermute artesanal, um picles daqui do Baimaria, a cerveja, mas a cerveja, mas a cerveja, mas a cerveja, Ah, Viremos meio-dia, Nathika. Interessante. Vermuteria. O que é um vermoço? Vermute é um vinho macerado em diferentes ervas. Em este caso, nós usamos 41 ervas. 41. Sim. Esta bebida que para os jovens ou a generação de os 30 anos é super nova, mas quando você perguntas aos bens e aos pais, todos se tomam um vermoço. Em la tarde, um vermoço. Salve. Salve. Santiago tem uma lista de restaurantes infinitas. Você pode só fazer estrelados, você pode só fazer restaurantes de menor degustação ou não. Só vou para a gastronomia de rua fazer um Santiago de resgate da gastronomia tradicional da gastronomia da abuela. A gente chegou aqui nessa casinha histórica de Mata Sur, que é um bairro daqui de Santiago, para almoçar nesse restaurante que é a pulperia. E olha o cuidado deles de ingrediente. Aqui na porta já tem uma horta. Vamos lá? O peria era os comedores, os antigos lugares que eles tinham para comer e lá as comidas mais típicas, as comidas mais regionais, as comidas da raiz chilena, da raiz mapote, dessa raiz indígena. E lá o Javier faz esse passeio por ingredientes diferentes, por uma comida saborosa em um lugar que foi inspirado em uma casa de uma avó. Qual é a proposta da pulperia? Recrear uma cozinha nova e que mais cozinha jovens se atrevan a ter propostas como esta fora do que é os barrios hegemônicos de gastronomia, basicamente. Que se muestre um Santiago diverso. uma sopa de alga chilena com changle e flores comestíveis de capuchina. É simples e complexo. Permiso. Tomara. Uau! Bom, impactante. Ves este chile indígena, criollo, mestizaje com o europeu e o veja nos platos e então quando um viajero vem e se senta nesta mesa não tem que contarle o discurso porque se o come e não tem nada que conecte mais historias que o que se pode transmitir através de um plato. Javier, Pamela, não tem nem como agradecer. Não sei nem falar em espanhol. Mas, muitas graças. Salud. 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 Santiago, capital. Uma capital gastronômica que é um lugar que eu estava doida para desbravar os novos restaurantes. Eu estou aqui indo para um restaurante olhando a lista de vários outros restaurantes que tem aqui que eu gostaria de ir, mas não vai dar tempo. A quantidade de opções boas aqui em Santiago é muito surreal. chegando aqui no Demensa Gastrobar. Uma alta gastronomia bem descomplicada, um lugar super descoladinho. Vamos lá? O Benjamim é um chefe que ficou conhecido por um restaurante estrelado, ele tem mais de um restaurante em Santiago e ele resolveu durante a pandemia fazer uma comida descomplicada, um gastrobar. as pessoas tendem a achar que a gastronomia do chileno é ceviche, bisco sour, centoia, claro, mas é uma cozinha muito de ingredientes. Para mim, basicamente, a cozinha chilena é produto. Nós temos um mar gigante e temos uma distância hermosa que, mais que o recetário, que temos um recetário muito bonito, o mais importante para nós é o produto. Como você começou a cozinhar? Eu sempre fui muito artista, me gostava muito fazer coisas com as mãos. E, além disso, era uma família muito matriarcal, onde também os fins de semana se cozinha sempre, abuelas, bisabuelas, mamás, todos sempre cozinha e a casa a cozinha era o motor da casa. Sempre tu chegavas na casa e o primeiro que era passar por cozinha, provar, comer algo. Como no Brasil, como na Itália. Exatamente. brandada de pescado, envuelta em tempura com uma kimchi, maio kimchi. uma alimentação. E isso é o best-seller, agora. Está pesificado, porque é o prato mais vendido aqui, né? Jamim, antes de eu me atracar aqui, super obrigado. Muito prazer. O suco está bom demais, gente. Vamos lá. Santiago só me deu mais vontade de voltar aqui, ficar no mínimo uma semana café da manhã, almoço de ontário, café da manhã, almoço de ontário, porque minha lista ficou grande. E de lá, a gente pegou a estrada e a gente começou a pegar a estrada. Saindo de Santiago, pé na estrada, a gente vai visitar a Conte Toro, que faz uns vinhos que eu mais gosto aqui do Chile, que eu dou um meu choro. Conte Toro é uma vinícola muito conhecida, é a maior vinícola da América Latina. São mais de 40 milhões de caixas de garrafa a ano, é um absurdo o número. Por que Casileiro da O Diabo? Se dizia ou se dizia que o dueño ou o fundador da viña no século XIX dizia aos seus próprios trabalhadores que aqui vivia o diabo, coisas que não viníram. E como é muito supersticiosa a gente, não gostava estar aqui há muito tempo, então, se mantuvo a lei até o dia de hoje, até muitos anos, mais de 140 anos. de fazer isso. Música 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 Se inscreva no canal. Olha que lindo, tem um jardim aqui de diversas baritais, são 23. E a gente fez uma experiência super exclusiva. A começar por entrar na casa do próprio Dom Moutior Contetoro, que foi um privilégio, é uma casa que não é aberta, é uma casa que se mantém conservada desde o século XIX, e é linda a decoração. Esse daqui é o Dom Moutior fundador, Dom Moutior Contetoro. E nós não só tivemos o privilégio de conhecer, mas também de fazer uma degustação completamente diferente do Dom Moutior. Como que a gente pode definir o vinho? Ele é um vinho muito especial. Um suelo especial, é um suelo pedregoso, pobre, material andino, que baixou da cordillera, se depositou no valle e nos deu este suelo fantástico, perfecto para produzir base caberneta subida, vinos base caberneta subida. Um clima moderado por la cordillera Los Andes. O vinho está marcado por os vientos frios que baixam da cordillera e que refrescam estes vinhedos, e nos permite ter diferença de temperatura entre o dia e a noite. E essa frescura nocturna é a que nos permite madurar, concentrar os colores, os sabores, que a uva váia madurando lentamente e poder cosechar em um momento justo. E o que a gente vai degustar aqui hoje? Nós falamos de sete parcelas principais de cabernet Sauvignon. E hoje em dia vamos provar três parcelas. A número 1, a número 3 e a número 5. E cada uma destas parcelas está subdividida em pequenas parcelas. E a ideia é ver como cada uma destas entrega ao vinho final aromas distintos, colores distintos, sabores distintos, texturas distintas. E o interessante é que depois, quando uma unha junta, é que nós conseguimos a mistura final do domingo, que é a melhor expressão de cada ano. Nós estamos fazendo a mistura do Dom Melchor. Nunca fiz uma experiência dessa, muito interessante. É um trabalho de dia atrás dia, para entender, conhecer, que vai necessitando o vinho. Detrás do vinho, há muito trabalho manual, há muito conhecimento, nos interessa conhecer o suelo, o clima, as parcelas, mas também há muito trabalho manual, artesanal. Há arte, finalmente, é a expressão de um arte, de fazer arte. Uma visita incrível, super obrigada, Henrique. Muito, foi uma aula. Dei dar um melchor. Vinho é isso, né? É um misto de técnica, do que a terra te dá, e de paixão. E aí a gente tem o vinho. Que coisa linda. A gente chegou aqui, no Vic Chile. Estamos ao sul do Chile, e é um hotel design, já tem 17 anos, uma vinícola também, eu estava doida para conhecer. Ele tem todo um formato arquitetônico bem moderno, cheio de obras de arte, de móveis descolados. Chegamos aqui, no Vale do Milhaui, que é o Vale do Ouro, que não é uma região muito conhecida. A Vicky Guayne, ela foi pioneira nessa região. E essa alma, que você consegue entender quando você fica no hotel, e eles decidiram fazer um projeto inspirado em grandes arquitetos e artistas do mundo inteiro. Quando a gente fala de hotel design, a gente está falando isso daqui. Dá uma olhada nesse quarto, que é totalmente artístico. O chão, ele é inspirado nas pinturas de Mondrian. Toda a decoração do quarto também, nessas figuras bem geométricas, características dele. E o banheiro, você vê os azulejinhos ali, que é uma característica bem marcante de Gaudí. E essa poltrona, surrealismo de Dalí, né? Olha que demais! E quando você vai fazer a reserva, eles te orientam a você fazer um tour pelos quartos, porque eles são muito diferentes uns dos outros. hoje é dia de a gente fazer um super passeio nas vinhas aqui do Vic, depois uma degustação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a gente chegou agora aqui na vinícola do Vick, eu estou com o Cristian, que é enólogo. Nuestra filosofia sempre é muito importante, ser sustentável, ser orgânico, ser respeitoso com a natureza. Em Bordeaux, são poucos produtores, acho que quatro ou cinco, que fazem a própria barriga, e aqui na América do Sul? Somos os únicos em Sudamérica, fazendo nossas próprias barrigas em nossa bodega, e segundo, somos os únicos no mundo até aqui, tostando com nosso próprio roble. Así que este é um processo único de Vick, onde estamos tratando de buscar a perfeição, para encontrar o tostado perfecto para cada um dos nossos vinos. Gente, eu vou assinar aqui a Barrica 2012, da produção de 2022, e depois eu vou voltar para abrir com o Cristian. Vamos lá, né? Olha que interessante esse corredor, que é todo pintado com as barreiras e o solo daqui, ele faz a conexão da produção com a arte. E aí, vamos lá. Llegou a hora da degustação. Vamos a provar Vick, que é o nosso grande vinho, por que foi feito todo esse conceito, nós começamos com Vick. Como a cor dele já é completamente diferente. Mas que delícia. Temos seis valles, temos mais de 62 tipos de suelo, a influência do vento, plantado em cerro, distintas posições ao sol, distintas alturas. Vim para o clima, numa mesma parcela, no mesmo vinhedo. Maravilhoso. E essa garrafa linda de rosas. Temos muitos projetos, muitas coisas que se vêm, e cada prova ou cada estilo novo de vinificação ou de trabalho, tratamos de apuntá-lo a isto, que é o vino que nos permite presentar tudo isso, certo? Vinho bom é o vinho que você gosta. Graças, graças. Foi uma aula, vocês dois. E quanto mais a gente se aprofunda nesse mundo dos vinhos, mais eu compreendo isso. A você respeitar seu paladar, a respeitar o que a gente gosta, e momento também. Tem um vinho que é pra piscina, tem um vinho que é mais fã, tem um vinho que é aperitivo, que não vai comer comida, ou um vinho que chama muito bem uma comida mais forte, mais encorpada. Agora a gente vai ir pro almoço, a gente vai seguir, fazer mais uma degustação. Eu vou ler um pouquinho desse cadáver, porque vale a pena. Olha, tem um ceviche misto, de atum defumado. E depois tem um arroz caldoso de mar e montanha. Ai, que delícia que mistura mariscos, bacon, frango, com aiole gratinado. É esse que eu vou. E tem um assado tira. Meninos, agora vocês vêm aqui pra mesa pra almoçar. Nerece. Eu fiquei pensando como definir esse hotel. Ele não é um hotel que você define como um hotel luxuoso, um hotel sofisticadérrimo, não. Ele é um hotel de experiência. Depois da piscina, a gente vai fazer um espado vinho. que tem aqui no Vick. Vamos lá. E hoje a proposta é a gente fazer um banho de imersão aqui nesse suco de uva, né? Um vinho sem álcool. Ai, que delícia. Agora eu vou relaxar um pouco. Tchau, tchau, gente. Um pouquinho de massagem. E aí? E aí? É muito típico que todas as famílias em Chile têm sua própria receta da massa das empanadas. A receta de minha abuela levava vinho. Tem uma taza também? Sim, exatamente. Falta a nossa... Salud! Bom dia, gente. A gente vai acordar hoje bem diferente. Já tem um galinheiro, tem uma horta, a gente vai fazer uma colheita com o Chef Pablo. O hotel tem toda essa questão de sustentabilidade, de alimentos orgânicos, o vinho é natural. E a gente vai acompanhar um assado feito desde o comecinho com ele. Olha que lindo esse lugar. O almoço vai ser bem diferente hoje. Bom dia. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada. Bem-vindo, digo, ao coração da gastronomia de Big Chile, onde saem todos os produtos de aqui, da huerta. E o que vamos fazer aqui hoje? Bom, vamos a recolher diferentes vegetais do huerto. Depois nós vamos a ir à cocina e vamos a fazer alguma preparação que é típica de Chile. Bom, e aqui temos um tomate que se chama tomate tenca. É muito mais pequeno que um cherry. É um sabor... Muito, muito intenso. Estas são todas comestíveis. E aqui temos já a quinoa lista para cosechar. Ah, sim? Olha, aqui em meio estão os granitos da quinoa. Nossa, eu nunca tinha visto. Você plantar o que você come, você colher o que você vai comer, isso te dá uma consciência maior do que a gente está comendo. E também do nosso papel, né? Colher exatamente o que a gente vai comer. Sem desperdício, pensado no que a gente vai fazer. E aí depois disso a gente assou todos esses legumes. Agora a gente vai pôr a mão na massa, hein? Sim. O que vamos fazer? Hoje vamos a fazer um clássico de chile empanada. Ah, que mal. Pero empanada é em um horno de barro. Um pouco de mantequilla. E você pode começar a... Por suposto... José, que diferente. Vamos a provar. Ah, um pouco para a massa. Um pouco para a massa, um pouco para nós. Um pouco para a massa. Um pouco para a massa. E para a ceremonia. Um pouco para o horno caliente e tiramos a espada. Excelente. Já me desmontei, já estou pronta para comer. Sim. Bueno. A empanada com toque brasileiro. Está muito caliente, hein? Acho que está quente. Que sabor. Eu posso almoçar só isso daqui, Tomá. Feliz da vida. Salud. Salud. Empanada, vinho. E ainda tem churrasco. Maravilhoso. Também tinha carne bem o tipo chileno, naquelas carnes penduradas, defumadas. E a gente fez uma degustação vertical do vinho Vicky. Cristian se juntou com a gente, junto com a nossa comida. A nossa não, né? Porque eu só ajudei a colher. Junto com a comida do Chef Pablo. Estou bem hoje. Estamos bem hoje. E que, no tempo, fomos incorporando tudo isso. Hoje em dia, tudo é ao redor do vinho, mas é um todo. O que faz Pablo, o huerto, o hotel... É uma mesma cultura. O terroir se transformou em uma cultura, em uma experiência Vicky. Vinho para a minha celebração. Exatamente. Muito obrigada por tudo. Salud. Salud. Descante. Descante. Cuidado. Descante. 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 Deste um bom. Que a gente se inspira a querer ir. E a gente fazer a nossa própria viagem. A gente tava aqui, a gente começou a fazer lista, né, de lugares, ah, a gente não foi nesse lugar, a gente não foi naquele. E eu saio daqui, do Chile, com muito mais vontade de conhecer lugares. Nossa, tem muito restaurante bom aqui. A gente pode comer isso? Não, o Chile é um convite pra voltar. Vai me fazer acordar cedo amanhã de novo? Vinha diferente, funciona. Brincando, não vou abrir. São de artista chileno super conhecido que é o Sebastián Valenzuela Portales. São de artista chileno super conhecido que é o Sebastián Valenzuela Portales. Não tá doendo. Sabe aquele dia que nem pra frente dá ré? Ah, a pessoa fez com ela se eu não me colico. Um acidente, é que a pessoa fica olhando pra ela. Tava demorando, né? CNN Viagem e Gastronomia. tomando agora. Para sempre!